Olá, hoje eu vou te ensinar como você pode transformar facilmente PowerPoint em Google Slides. Se você quer aprender como você pode fazer isso, fique comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física, entusiasta da tecnologia da educação. Vamos transformar os nossos PowerPoints em Google Slides? Então, sem mais demoras, vamos a isso. Eu vou clicar aqui nos nove pontinhos e vou entrar no meu Google Drive. Aqui no meu Google Drive eu criei uma pasta chamada Slides, que eu vou abrir, onde eu tenho trabalhado os outros tutoriais aqui no meu canal. E para você que ainda não viu os outros tutoriais sobre o Google Slides, eu vou deixar o link aqui em cima. E se ainda não subscreveu o meu canal, subscreva aqui embaixo, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, não esqueça de comentar e partilhar com outros colegas. Então, vou aqui na pasta onde eu tenho o meu PowerPoint, vou arrastar para cá. Ele vai carregar. Uma outra forma também de eu adicionar os meus slides aqui no Google Drive, é eu clicar nesse botão e carregar ficheiro ou arquivo. Ele irá abrir uma opção para que eu escolha, então, o arquivo que eu pretendo. Então, eu vou abrir agora esse arquivo ou ficheiro que eu fiz o upload aqui no Google Drive. Clico duas vezes, ele abriu e vejam que ele está completamente no formato do Google Slides. Mas por que ele fez essa conversão automática? Isso acontece porque eu fiz uma configuração no meu Google Drive e quando eu faço o upload de um documento do Word, do Excel ou do PowerPoint, ele automaticamente transforma num documento do Google. E como é que nós fazemos isso? Basta clicarmos nessa roda dentada, em definições e selecionar essa opção, converter carregamentos. E a partir daí, todos os documentos serão logo transformados, facilitando o nosso trabalho. E eu, como bônus, vou te mostrar mais uma coisa. O Google tem a capacidade de ler o conteúdo dos nossos slides e propor algumas soluções bastante interessantes. Para isso, basta eu clicar nesse botão aqui embaixo, é um botão oculto que, ao clicar, ele vai me dar aqui um conjunto de opções. Depois de fazer a leitura do documento, me dá um conjunto de opções de templates que vão se ajustar ao design do conteúdo que eu estou desenvolvendo. Imagine, eu vou selecionar esse e, à medida que eu vou selecionando os outros slides, ele vai me dando opções de temas para que eu, então, consiga ter uma apresentação mais bonita e mais adequada. Vejam que eu tenho um conjunto de opções. Se eu selecionar um outro slide, ele irá apresentar outras soluções também, o que acaba por nos ajudar bastante em termos de apresentação visual do nosso slide. Mas não é só isso. Eu posso ainda pesquisar diretamente aqui nessa barra e posso, inclusive, utilizar esse conteúdo e fazer uma pesquisa aqui mesmo dentro do Google Slide sem ter que ir para qualquer outro separador. E quando eu faço essa pesquisa, eu tenho três opções. Conteúdos que estão disponíveis na web. Eu posso pesquisar as imagens relacionadas com o conteúdo. Imaginem que eu quero adicionar essa imagem. Basta eu clicar em Mais e a imagem, então, será adicionada. Ainda com a vantagem de trazer a referência. Então, toda vez que eu clicar nessa imagem, irá aparecer a referência. Eu posso, obviamente, também tirar e remover esse link. De igual forma, também irá procurar tudo o que está relacionado com essa pesquisa na minha Google Drive. Então, é uma ferramenta que ajuda bastante e que torna o nosso trabalho muito mais facilitado. Então, no vídeo de hoje, você aprendeu como transformar PowerPoint em Google Slides e também conheceu a função de explorar aqui do Google Slides que te permite, baseado no contexto, selecionar um conjunto de templates, de designs para que o seu slide fique mais bonito, com uma apresentação mais interessante. E não só, eu posso pesquisar qualquer conteúdo do meu slide aqui dentro sem ter que abrir qualquer outro tipo de aba e utilizar essa informação na construção do meu slide. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima!